Após mais de 40 anos vagando por desertos e morando em tendas, todo o povo de Israel recebe a sua tão sonhada herança, onde cada tribo poderia estabelecer suas cidades, plantar seus alimentos, criar seus rebanhos e morar em casas que não mais precisariam serem montadas e desmontadas. Israel poderia agora ter a chance de ser um país com a vida normal, fixo em um território. Mas, antes de finalmente alcançar esse sonho, existia uma missão a ser concluída. O capítulo anterior, o 18, demonstra que a terra ainda precisava ser conquistada. As cidades listadas e designadas para cada tribo ainda tinham habitantes e era a responsabilidade do povo tomar essas cidades. Cada tribo receberia um território conforme o seu tamanho e a sua necessidade. É como se agora o Senhor tivesse entregado a eles a escritura da terra registrada em cartório. A intenção de Deus era que o povo ocupasse a maior parte do território de Canaã, muito mais do território que sabemos que de fato eles ocuparam. Deus desejava que o país de Israel fosse grande e, através do seu grande território, o povo poderia ser mais abençoado pela terra, manteria seus inimigos mais afastados e, principalmente, seria uma tremenda influência, muito mais forte para todos os povos daquela época, para que assim o mundo inteiro pudesse conhecer o seu verdadeiro Criador. Deus queria dar uma bênção muito maior para o seu povo do que eles seriam capazes de imaginar. Mas, para isso tudo acontecer, o povo teria que terminar o seu trabalho. Deus estava cumprindo a promessa que fizeram, primeiramente, a Abraão, depois a fizeram a Isaac, Jacó e ao povo de Israel como um todo. Agora, a terra prometida estava diante deles. Estavam de posse de parte daquilo que poderiam receber das mãos de Deus. Mas cabia a eles uma parte importante neste processo. Deveriam exercer fé e, com a orientação e o poder de Deus, conquistar os demais territórios. Obviamente, conquistar uma cidade não é uma tarefa simples. Mas, fazer cerca de dois milhões de escravos serem libertos de um país de uma vez, de uma só vez, também não havia sido. Sustentar esse povo por 40 anos em um deserto também não havia sido. Sem mencionar o mar e o rio que se abriram, o sol que parou, o maná que caía do céu, enfim. Não seria fácil, mas da mesma maneira que Deus fizera coisas muito difíceis e até mesmo impossíveis até ali, Ele ajudaria seu povo nesta obra. Seja qual for a bênção que Deus tenha preparado para você, saiba que o mesmo Deus que está preparando, também pode lhe dar força, coragem e fé para tomar posse dessa bênção. Faça a sua parte, confie em Deus e não desanime. Um ótimo dia de atividades para você. Um ótimo dia de atividades para você.